Na unidade do Certa, eu trabalho nesse prédio aqui e recebo diariamente aqui uma visita muito especial. É uma família que chega aqui e quando a família chega eu tenho que oferecer para eles aqui alguma coisa, né? E eles estão chegando aqui, ó, prestem atenção aqui, eles são muito amigos. Eu ofereço aqui normalmente uma frutinha ou quando não tem fruta uma bolachinha doce que eles gostam, né? Então quando eles terminarem de comer aí eles vão retornar aqui, vamos ver aqui, estão aqui, já tem um filhote, a mãe agora acabou de dar um pedacinho, aqui é o filhote. Porque a família é grande, olha aqui, olha aqui, eu não tinha de receber, segurando aqui, pegando aqui na mão, né? Então tem uns ainda mais arisco, mas esses já são muito, olha aqui como estão vindo, ó, eu vim buscar aqui uma bolachinha na mão. Esse aqui é o chefe, já tem um mais velho do que esse, mas ele é mais arisco, é o avô, esse é o filho e aqui o netinho ali, olha lá, ele é lá junto da mãe. Ele ainda está muito arisco, ele ainda está muito arisco, o pequenininho não pega ainda, mas daqui um dia ele vai, vai vir buscar. Vou puxar aqui, ele pega aqui na minha mão. E assim a gente vai ajudando a cuidar da natureza, assim a gente contribui com os seres vivos da Caatinga. Eles são muito importantes para o equilíbrio ambiental. É um grande disseminador aqui de sementes em toda a Caatinga. E um animal que também é muito adaptado às nossas condições de clima. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o filhote sempre acompanha a mãe, ela pega e dá um pedacinho a ele. E o filhote sempre acompanha a mãe, ela pega e dá um pedacinho a ele.